O novi, a, 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 ta querendo o puta Oh, why is it the king Oh, why is it the king What is it the king Mas novi, infeliz, enri, entrepreneurship Onvi, infeliz, gente- Oiva de brazo Onvi, infeliz, enri, entrepreneurship É hoje que eu te pego, tá na cama, vem seu lado O novinho, que novinho só tem nome 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 É hoje que eu te perco, tá na cama, vem pelo lado É hoje que eu te perco, tá na cama, vem pelo lado O novinho, que novinho, só tem nome Qual que é o cara que se planta?